Games, gracias! Colocando aqui... O que você está fazendo, senhor pinguim? Eu estou fazendo os preparativos do ano novo. Preparativos do ano novo? Que legal! Legal este programa! Volta aqui! Oi, moço. Eu quero um refri, por favor. É claro, senhor pinguim. Aqui está o seu refri. Obrigado. De nada. Já comprei o refri. Obrigada, senhor pinguim. Você é meu herói. Volta aqui, carcho gato. Eu não quero sair. Pega você! Vai, 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 vai pra lá! Limpar a casa é dar muito trabalho. Legal brincar com esse ônibus. Não é, carcho gato? É mesmo! Pronto, o ano novo já vai começar. Que bom que o ano novo já vai começar. Cinco, quatro, três, dois, um... Feliz ano novo! É, feliz 2022! Isso é muito legal! Obrigado por assistir. Tchau!